Oi minha gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo pra falar pra vocês sobre um negócio bem legal que eu descobri E que não é de hoje, é uma sombra no AliExpress e a sombra veio quebrada Então o que eu fiz? Eu dei uma pesquisadinha no Youtube, claro, né? E eu vi que dava pra arrumar E eu resolvi testar, claro, né? Eu como sou uma pessoa bem curiosa e que gosta de testar tudo que eu vejo pela frente Então eu resolvi testar, será que vai dar certo? Vamos ver? Fique ligadinha aí Então ela tá quebrada, né? O que a gente faz? Bom, você vai pegar o álcool Você vai pegar o álcool Aí com um ponta-gotas Você vai colocar Na sombra Gente, não pode pôr muito Porque senão demora pra secar Eita, pega, pôr pro outro lado Ó, vocês estão vendo que ela já mudou? Tá vendo? Que ela já deu uma Coisadinha Aí o que a gente faz agora? Espera A gente espera secar Certo? Pra poder Olha como ficou, gente Tá vendo? Aí agora a gente espera secar Porque assim que o álcool sair Ela vai voltar inteirinha Legal, né? Já já eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? E esse foi o resultado, gente Olha só como ficou bem sequinho Bem legal Toda inteirinha Então, gente O que vocês acharam? Vocês gostaram? Então Bora dar um curtir aí Pra gente Que é sempre bom ter o joinha de vocês Se inscrevam aqui Ou aqui Ou aqui Sei lá Em algum lugar nessa parte aí do canal E eu espero que vocês tenham gostado Ah Antes de falar Antes de falar Tchau pra vocês Ai meu cabelo Vocês viram que eu estou bem Ó Hoje eu caprichei pra vocês Então só por causa disso Eu mereço um like, vai Mereço aí Então dá um curtir aí Bem legal pra mim, hein Olha Hoje eu dei uma caprichadinha mais Básica Não Hoje não tá básico, não Hoje o negócio tá bem legal A gente tenta, né Mas aos poucos a gente vai conseguindo Vocês viram que eu cortei a minha franjinha Né? Eu cortei minha franjinha Porque eu estava com fogo Enfim Eu espero que vocês gostem E aí Dê um joinha pra mim Bola pra frente? Então bora Bola pra frente